Olá, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço acaba de completar 50 anos. Ao longo dessas cinco décadas, além de proteger o trabalhador, o FGTS também se consolidou como um dos principais agentes de desenvolvimento do país, já que os recursos também são aplicados em obras de saneamento básico e em moradia popular. Esse é o nosso assunto hoje, fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Bolivar Moura Neto, secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bem, antes da nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do FGTS. Nós separamos um trecho do programa Jornada da TV TST. E lá se vão cinco décadas protegendo milhares de trabalhadores com carteira assinada no país. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço surgiu em 1966 para amparar o empregado demitido sem justa causa. O fundo é a poupança garantida que o trabalhador tem pelo tempo de serviço. Antes da criação do FGTS, existia outro regime na década de 60. Os trabalhadores que completavam 10 anos em uma empresa adquiriam o direito à estabilidade. O empregado só poderia ser demitido por justa causa se cometesse uma falta grave. Mas essa estabilidade começou a ser burlada pelas empresas. As empresas começam a adotar o seguinte critério. E eu lembro, nessa época, perto do ano de 66, 65, 66, começa a acontecer de as empresas, quando o empregado completa nove anos de empresa, ela já demite e contrata um novo, para não deixar que o trabalhador adquira a estabilidade. Então, para evitar esse tipo de manobra, surgiu, portanto, a figura do fundo de garantia do tempo de serviço. O FGTS foi criado pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, e entrou em vigor um ano depois. Atualmente, é regulado pela Lei 8.036, de 1990. Para formar o saldo do FGTS, os empregadores devem depositar mensalmente em contas individuais dos trabalhadores o valor de 8% do salário pago ao empregado. Atualmente, o fundo é gerido e administrado por um conselho curador, formado por representantes dos trabalhadores, empregadores e governo federal. Quem opera os recursos é a Caixa Econômica Federal. Tem direito ao FGTS, trabalhadores com contrato de trabalho regido pela CLT, além de trabalhadores rurais e temporários. Em 2015, os empregados domésticos também conquistaram o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Mas existem condições para o dinheiro ser resgatado. Essas são algumas das situações. Se o empregado for demitido sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato de trabalho por causa da extinção total ou parcial da empresa, no falecimento do empregador individual ou na morte do trabalhador. Quando o trabalhador tiver idade de 70 anos ou mais, na aposentadoria, em casos de algumas doenças graves, como o câncer. Quando a conta do FGTS do trabalhador permanecer por 3 anos ininterruptos, sem depósito. Ou se ele permanecer também por 3 anos seguidos, fora do regime seletista. O FGTS também pode ser sacado para a compra da casa própria. E é o que muitos brasileiros fazem. Utilizam o fundo de garantia por tempo de serviço para adquirir a tão sonhada casa própria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, até abril de 2016, mais de 700 mil brasileiros usaram o FGTS para esse fim. Só que tem uma regra. Se a pessoa quiser usar o fundo para obter moradia, ela não pode ser dona de outra propriedade residencial no mesmo município onde pretende comprar, nem estar pagando em qualquer parte do território nacional, o imóvel pelo sistema financeiro de habitação. Outra coisa, o trabalhador deve morar ou trabalhar no mesmo município onde pretende adquirir a propriedade. E mais, o dinheiro do FGTS não pode ser usado para a compra de imóvel comercial. A gente pode utilizar o FGTS para comprar o imóvel, pagar 100% do imóvel. A gente pode utilizar como parte da compra desse imóvel, da entrada desse imóvel. A gente pode utilizar o FGTS para abater nas futuras prestações do financiamento. A gente pode utilizar o FGTS para liquidar o financiamento adquirido e também para amortizar o financiamento adquirido. Bem, secretário, na prática, o FGTS é uma grande poupança para o trabalhador? É, exatamente. Na verdade, ele é uma poupança e também uma forma de dar segurança, maior segurança ao trabalhador em caso, principalmente, de demissão sem justa causa. Essa é a principal função do FGTS. Em que contexto o FGTS foi criado? Ele foi importante naquela época e continua sendo até hoje? Ele foi criado num contexto, na verdade, de crescimento do mercado de trabalho brasileiro, de industrialização, de crescimento do setor industrial e precisava de um mecanismo de proteção para o trabalhador que fosse melhor do que o que se tinha na época, que era a dita estabilidade, mas que gerava uma série de distorções para o mercado de trabalho. Então, foi uma forma de dar uma segurança e também uma forma de criar uma poupança de longo prazo que também permitia financiar alguns setores que tinham carência de recursos naquela época. A gente viu na reportagem que há vários casos em que a pessoa pode sacar o FGTS. Do caso do trabalhador, do ponto de vista do trabalhador, o principal destino é para comprar a casa própria? É, de escolha do trabalhador, o principal motivo para a saque é a compra da casa própria. Do ponto de vista do FGTS em geral, o principal motivo para a saque ainda é a demissão sem justa causa. Em torno de 60% dos saques são por demissão sem justa causa. Agora, como o trabalhador sabe, como é que ele fiscaliza, como é que ele sabe que o empregador está fazendo esse depósito todo mês? Hoje tem muitas formas do trabalhador, ele próprio, fiscalizar. Tem um aplicativo para celular que o trabalhador pode acompanhar mensalmente os seus saldos e seus depósitos. O trabalhador pode cadastrar o seu celular e receber também a cada movimentação da sua conta uma mensagem de celular informando o depósito, a atualização. Temos mais de 60 mil pontos de atendimento que também são de livre acesso aos trabalhadores. Então, hoje tem muitas formas do trabalhador acompanhar se os depósitos estão sendo feitos regularmente. E acho que é uma coisa que, embora as pessoas às vezes se esqueçam, é uma coisa que é importante fazer. Acho que é importante que os trabalhadores acompanhem a regularidade dos depósitos na sua conta. E quando esse depósito não é feito, de que forma o trabalhador deve proceder? Ele tem, na verdade, em primeiro lugar, tem que procurar o empregador. Se ele não conseguir sucesso com o empregador, ele pode procurar uma superintendência do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma área de fiscalização que faz normalmente a fiscalização dos depósitos. E, caso ela identifique que os depósitos não estejam sendo feitos, ela vai intimar o empregador e vai cobrar esses recursos. Então, o empregado pode procurar as superintendências do Ministério do Trabalho ou as agências da Caixa e informar que os seus depósitos não estão sendo feitos. E isso, a nossa fiscalização vai atuar para regularizar esses depósitos. E como é que os recursos do FGTS são fiscalizados? Enfim, como é que é feita essa gestão, esse monitoramento? O FGTS tem uma gestão muito compartilhada. Para você ter uma ideia, a gente tem um conselho curador, que é que estabelece as grandes diretrizes, toma as decisões do FGTS e ele hoje é tripartite. Ele tem membros do governo, dos trabalhadores e dos empresários. Então, esse colegiado é que acompanha, fiscaliza as ações do FGTS, estabelece as diretrizes, estabelece os orçamentos de aplicação dos recursos do FGTS. Então, é um acompanhamento, uma fiscalização muito presente e é muito importante que isso aconteça dessa forma. Bom, o senhor é secretário executivo do Conselho Curador do FGTS. Quais são as outras atribuições do Conselho? Eu diria que a principal atribuição do Conselho é definir a forma de aplicação dos recursos do FGTS. Para você ter uma ideia, hoje o FGTS tem um orçamento anual maior do que 100 bilhões de reais. Então, anualmente o FGTS aplica na economia, no setor de habitação, saneamento, infraestrutura, mais de 100 bilhões. E é o papel do Conselho Curador definir as formas de aplicação, as linhas de crédito que vão ser apoiadas, definir as prioridades do fundo. Então, eu diria que esse é um papel muito importante hoje do fundo. E sempre com várias representações dando a sua opinião. Exatamente. Sempre com os diversos atores aí dando a sua opinião. E o Conselho acaba chegando sempre num consenso, vamos dizer assim. E de que forma, então, o FGTS tem ajudado no crescimento do país? Porque a proteção do trabalhador, o senhor já explicou, né? E no crescimento do país? O FGTS hoje é a principal fonte de recursos para habitação, saneamento e infraestrutura urbana, mobilidade urbana. Hoje é o principal financiador. A gente tem hoje, para você ter uma ideia, quase 500 bilhões aplicados na economia. Então, realmente, esses setores, sem o FGTS, teriam grande dificuldade de financiar moradia, financiar expansão de redes de água e esgoto, transporte urbano. Então, tem uma série de atividades que realmente dependem muito dos recursos do FGTS. Então, hoje, ela é fundamental para fazer girar a economia. Exatamente. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com Bolivar Moura Neto, secretário executivo do Conselho Curador do FGTS. E, além da compra da casa própria, o trabalhador também pode usar o FGTS para o tratamento de doenças graves. Veja na reportagem da TVNBR. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, dos avulsos, temporários, trabalhadores rurais e atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve recolher o equivalente a 8% do salário do empregado para o FGTS. O fundo funciona como uma poupança, que o trabalhador pode usar quando é demitido sem justa causa, quando compra um imóvel ou na aposentadoria. Quem tem uma doença grave, como câncer ou AIDS, também pode sacar o dinheiro para custear o tratamento. Rubens recebeu o diagnóstico de um câncer de pele e recorreu ao fundo de garantia para cobrir despesas médicas. Fiz um diagnóstico completo e verificação completa. Tive que fazer quimioterapia, então foram medicamentos, então eu tive muitas despesas médicas, hospitalários e farmacêuticas que com o saque do FGTS me ajudaram muito. O dinheiro também pode ser usado para tratar doença grávida dependente. Em todos os casos, é necessário apresentar na Caixa Econômica Federal um atestado médico comprovando a enfermidade e documentos de identificação, como identidade, CPF e carteira de trabalho. Depois de dar entrada no pedido, a liberação dos recursos ocorre em no máximo cinco dias úteis. Quem atende pacientes com câncer garante que o dinheiro é uma ajuda importante em um momento difícil. Muitas vezes ele pagou uma cirurgia que não tinha condições de pagar, muitas vezes ele fez empréstimo para fazer a primeira biópsia. Então existem inúmeras situações em que o paciente, na pressa de fazer o diagnóstico, acaba tendo gastos a mais e um valor a mais, um provento a mais vai fazer uma grande diferença. Bem, é uma ajuda muito importante no momento difícil para a vida de qualquer pessoa, né secretário? Ah, sem dúvida. Acho que foi uma inovação que, na verdade, isso não existia na origem do FGTS, depois permitiu esses saques em algumas doenças e é muito importante. Acho que a pessoa tem o seu saldo lá e é acometido ou ela ou o seu dependente dessas doenças que estão previstas na lei e isso permite que ela saque e isso é muito importante para cobrir despesas de tratamento, isso é muito importante para manter o trabalhador nesse período difícil. Nessa extensão, então, para o dependente também é muito importante? Sem dúvida nenhuma. Acho que a legislação foi inteligente em também estender aos dependentes dos depositados do FGTS e permite que eles saquem o seu FGTS para cobrir as despesas com o tratamento dos seus dependentes. E em quanto tempo esse recurso é liberado? Normalmente, se tiver toda a documentação que é exigida, em no máximo cinco dias o recurso é liberado. Então, o trabalhador tem que procurar os nossos pontos de atendimento com a documentação que é exigida, que são laudo médico, identificação do dependente ou do próprio depositante e solicitar nas agências da Caixa e, normalmente, em cinco dias, se tiver tudo ok, o recurso é liberado. Bom, falando em situações graves, o FGTS também pode ser utilizado, por exemplo, em calamidades públicas, em enchentes, inundações. Isso também foi uma inovação que, no início dos anos 2000, a lei permitiu também que os trabalhadores saquem o seu FGTS em casos de calamidade, de desastres naturais que tenham ocorrido na sua localidade. Então, isso também foi um avanço que boa parte das pessoas têm perda nas suas casas ou precisam fazer reformas nas suas casas e esse saque, ele ajuda ao trabalhador para fazer essas reformas e retomar os seus imóveis. Bem, em comemoração aos 50 anos do FGTS, foi lançado um aplicativo para facilitar a vida do trabalhador. Vamos conferir. Agora ficou fácil, fácil. O aplicativo do FGTS chegou ao seu celular. Se você ainda não possui senha internet, clique em Primeiro Acesso na parte inferior da tela. Para seguir, é necessário ler e aceitar o contrato. NIS é o seu número de inscrição social que pode ser obtido no extrato do FGTS, carteira de trabalho, cartão do cidadão ou junto ao empregador. Depois, é só colocar seus dados e clicar em Próximo. Digite sua senha e confirme ao cadastrar. Com o cadastro feito, é só inserir seu número do NIS e senha. Para continuar, você precisa confirmar ou atualizar seu endereço. Suas contas e saldos aparecerão na tela. Clicando em cada conta, você visualiza o seu extrato detalhado. Se desejar, você poderá visualizar e salvar seu extrato em arquivo PDF. Já para atualizar o seu endereço, é só clicar no ícone do canto superior esquerdo e acessar o item de menu correspondente. Clique no botão Atualizar endereço e logo após, digite o seu novo CEP. Complete com os novos dados e quando terminar, clique em Salvar endereço. Chegou a hora de consultar os pontos de atendimento mais próximos de você. Basta voltar para o menu e clicar no item correspondente. Você pode encontrar o ponto mais perto de você, através da sua localização atual ou do seu endereço. Clique no ponto de localização para ter acesso ao mapa. Pronto! É só encontrar o ponto desejado. Viu como é fácil ter tudo na sua mão, quando e onde quiser? Aplicativo FGTS. Agora ficou fácil, fácil. Bem, atualizar dados, verificar o saldo, tudo isso é possível fazer por meio desse aplicativo. Nós, nos últimos anos, a gente tem buscado a inovação. Buscado também uma forma do trabalhador ter um acesso mais fácil, mais rápido sobre a sua conta. Para evitar que ele tenha que ir em uma agência, que ele possa acessar, através de vários meios eletrônicos, os movimentos na sua conta. Então, a última inovação foi o lançamento do aplicativo. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um telefone celular, um smartphone. E elas podem baixar o aplicativo de graça e acessar mensalmente, verificar se foi feito o depósito regularmente, verificar o saldo de... quem tem mais de uma conta vai verificar o saldo de todas as contas. Então, isso é muito bom, porque permite que o trabalhador acompanhe o seu saldo e veja se há algum problema na sua conta. E ele consegue já atuar mais rapidamente. E dá para fazer outros serviços pela internet também, né? Sem dúvida. Na verdade, através da página da caixa, o empregado pode consultar seu extrato, atualizar seu cadastro, seus endereços. Isso também é uma facilidade a mais para o trabalhador. Que balanço a gente pode fazer desses 50 anos do FGTS? Olha, eu diria que o balanço é muito positivo. Hoje o FGTS tem quase 40 milhões de trabalhadores com depósito regular. É o principal financiador dos setores de habitação, saneamento e infraestrutura. Eu diria que é hoje, talvez, um dos maiores fundos da América Latina seguramente é o maior. Mas é um dos maiores fundos do mundo hoje, o FGTS. E o que é bastante positivo também é que, apesar do fundo investir bastante em infraestrutura, saneamento, habitação, ele está numa situação muito favorável. Ou seja, para você ter uma ideia, a gente teve um lucro de mais de 13 bilhões no ano passado. E temos um patrimônio líquido do fundo hoje de mais de 100 bilhões. Então, ele está equilibrado e, ao mesmo tempo, desempenha um papel social muito relevante na economia brasileira. Qual o futuro do FGTS? Alguma mudança vem com a reforma trabalhista? Olha, nós não estamos discutindo nenhuma mudança no FGTS. Na verdade, o que a gente mais discute é da forma de aplicação dos recursos do FGTS. Essa é a principal meta nossa, é cada vez mais tornar o FGTS mais eficiente nas suas aplicações e fazer com que realmente os recursos cheguem nas pessoas que precisam dos investimentos. Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando em melhorar os financiamentos na área de saneamento, que é uma área muito carente que o Brasil tem hoje. Tratamento de esgoto, abastecimento de água. A gente está hoje vendo aqui em Brasília um problema de abastecimento de água. Então, a gente está trabalhando fortemente em melhorar e disponibilizar mais recursos do FGTS para esses setores que são carentes. Do ponto de vista dos direitos que os trabalhadores têm hoje do FGTS, não há nenhum estudo de mudança. A gente acha que, da forma que hoje está, está bem equilibrado o fundo. Não há necessidade de fazer nenhuma mudança nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Bem, outras informações, então, no site do FGTS. E para rever o nosso programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto